E aproveitando a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, a Mojipley questionou sobre a quantidade de buracos espalhados por todas as ruas de Mojiguassu. Diariamente, várias reclamações, imagens, fotos chegam aqui para a equipe da Mojipley. Ouça o que o prefeito disse sobre a possibilidade de uma operação emergencial para resolver o problema que assola vários bairros da cidade. Encontramos uma cidade totalmente esburacada. Eu fiz questão de um dia acompanhar o serviço, sempre acompanho. Lá na Roseira, onde nós fizemos estava buraco, tinha mais de 250 buracos naquela vicinal. Para vocês verem como foi feita a manutenção. Resumindo, não teve nenhuma manutenção, não teve zeladoria. A cidade ficou por quatro anos sem nenhuma zeladoria. Buracos, praças abandonadas, mato alto. Mas nós viemos para resolver, e não para dar desculpa. O serviço está sendo feito. Nós queremos melhorar a qualidade do serviço para que se tape esse buraco apenas uma vez. Não conseguimos fazer em todos os pontos da cidade, porque precisa de equipe, precisa de investimentos, maquinários. E nós não temos nesse momento. Mas, grande parte, nós estamos fazendo um recorte, passando rolo para que esse tapa-buraco não seja feito várias vezes ao ano. Isso aí é respeito com o dinheiro público. Então, nós estamos aí, nós vamos mudar. Já estamos mudando a forma do tapa-buraco. Não é do jeito que eu quero, mas vai ficar do jeito que a cidade merece, que é com qualidade e com durabilidade.